A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 O caminho dos dois foram, em algum sentido, foi uma forma de perto de mim. Eu acho que é isso, mas... É uma sensação estranha. E o Encai estava, se torna-se no brilhante. Masa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Obviamente,ナルトla estevemos em um novo grupo de trajeto, mas, antes de descansar de fora, ele sempre apareceu em um... Ele era um inimigo優 NARUTO! Nosso foi nos derrotando. Eu não sei se! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? É verdade... Você conseguiu usar o poder do seu poder... Você vai ficar mais forte, meu irmão... Sim... Você vai ficar mais forte... Mas você vai ficar mais forte... Você vai ficar mais forte... Você vai ficar mais forte... A CIDADE NO BRASIL 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 o que acontece? Não, 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 não. Ninhai é o mundo do Abii, que é o mundo do Abii O que você perde, você vai fazer uma força por todas as minhas. O que foi o que foi que foi que ela foi revelar? Hum, quando ela fez o que foi, ela fez o que fez. O que foi? O que é isso? Os rios dos jovens estão se reunindo ao corpo do Obito. Obito há um lugar de trabalho no seu poder. Onde está o seu poder. Obito e O Madara tinham mais de um poder. Onde está o seu poder. Onde está o seu poder. E onde está o seu poder. Mais uma coisa que você não pode se pegar. Onde está o seu poder. Há um pouco mais de um poder. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Isso é muito loucura, não é? O NINKAI foi enviado no mundo do passado. O NINKAI foi deixada de NARUTO. O NINKAI foi terminado com o NARUTO. Foi por isso. Foi por isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Mãe-chan, foi muito engraçado. O que ele fez, foi um grande影響amento de Ninhai. Por isso, ele tornou o nome de Ninhai. O que foi? O que foi? O que é isso? 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 O que é isso?